A CIDADE NO BRASIL O pé eu vou levantar o joelho dele, certo? Puxei e tiro, jogando ele para o outro lado. É um indicamento importante. Aqui, ó. Vou puxar, outro ponto importante. Meu pé vai escorregar, eu não quero que acionasse o joelho dele, tá? O cara segurando, eu não consigo levar. Vou escorregar para o joelho dele. Vamos lá. O bracinho aqui, ó. Vou puxar, vou puxar a perna. O que ele foi, óbvio, no braço, caiu para o seu rio. De novo. Ó lá, pegada cruzada no braço, contra a mão, segura a labela. Dessa vez eu faço uma pegada para empurrar, certo? Não vou puxar, não vou puxar. Ó lá, ó. Linha de quadril, vou bater. O que ele foi, eu subo, ó. Então, eu solto a labela e vou abraçar, mas vou pegar na parte. Meu joelho escorrego, meu pé escorrego, porque eu não deixei aqui perto do joelho dele. Tá? Vou puxar a parte. E obrigada a estirar aqui, ó. Porque ele foi, eu afundo o braço, já subo, ganhando 100 quilos. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...